Mais almas, salve o Pai Jacó de Aruanda! É um caminho de flores, um caminho de paz, um caminho de amores. É um caminho de flores, um caminho de paz, um caminho de amores. É, na fé de Oxalá, o Pai Jacó vem chegando para nos ajudar. É, na fé de Oxalá, o Pai Jacó vem chegando, ele vai trabalhar. É um caminho de flores, um caminho de paz, um caminho de amores. É, na fé de Oxalá, o Pai Jacó vem chegando para nos ajudar. É, na fé de Oxalá, o Pai Jacó vem chegando, ele vai trabalhar. Salve o Pai Jacó de Aruanda! Adoreça!